E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia daquele jeito, com muita confusão. E já vamos começar falando da turminha do Dilmo, que segue fazendo atrapalhada, segue passando vergonha, segue derretendo perante a opinião pública. Sim, saíram matérias falando isso. Quero também falar sobre economia, saíram algumas coisas interessantes sobre reforma tributária e vazou um print de um deputado aí que já está se movimentando para alterar a meta do déficit. E, gente, é muito pior do que estão falando. Sabe aquela história do Lula de 0,25, 0,5? Isso estava bom se fosse verdade. Se prepara, coitado do Brasil. Depois, vamos falar esquerda e direita, no âmbito aí das eleições. Parece que a turma do Lula está meio preocupada com o Alckmin, vai que o Alckmin queira dar uma rasteira neles, tem mais algumas coisinhas rolando, relação do Lula com o Congresso. E também quero falar o que anda rolando na direita e na de direita, né? O grupo aí que vai salvar o Brasil e vai se tornar o novo PSDB. Depois, vamos falar sobre o Enem, vamos falar sobre a educação no contexto geral. A gente vai falar do Enem em duas partes, porque tiveram algumas questões aí que realmente são pérolas. Pérolas. Que, eu não sei nem... A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Dividir duas partes, se eu não entender porquê. A gente vai começar falando de algumas notícias também relacionadas à educação. Vem uma comitiva, rapaz. Só dos melhores. Visitar Sobral. Na hora que vocês verem quem vence, a falar, realmente, o Lula é o vassalo do Biden. Não tem o que fazer. E aí, depois, continua o Enem. O Enem parece que está com raiva do agronegócio. Parece que foi a Marina que fez as questões assim, a dedo. E eu quero trazer algumas coisinhas extras. E se der tempo, no final, eu quero falar de alguns assuntos internacionais que têm relação com o Brasil. E o Estadão, hoje, soltou um editorial, um texto opinativo, que eu falei, ó, lá vai, viu? Não, não, tá até parecendo que tá nos assistindo. Mas vamos começar. Vamos começar, que tem muita coisa. Aqui, falar bem rápido, porque não tem muito o que falar. É uma coisa, assim, ridícula. Quando eu tive aí o grande prêmio de Fórmula 1, como vocês podem ver aqui, ó, Poder 360. Ludmilla, esquece, Hino Nacional. Imagine. A nossa canção suprema. Ela esqueceu. Cresceu. Ai, a cantora chegou a se calar durante a apresentação. Entre os presentes estava o ministro do esporte, o Fufuca. O prefeito também estava lá, né? São Paulo, sem luz. O prefeito estava lá, curtindo a Fórmula 1. Enfim. O Van Garten faz a única pergunta óbvia. Quem que quis agradar o Lula ao contratar Ludmilla? E quis agradar pra pedir o quê? Porque não é só agradar, né? Tu quer agradar pra quê? Essa turma SG tá demais. Ou, eu que sou um brasileiro retrógrado que se importa com o nosso grandioso hino nacional. Acho que você tá certo, Van Garten. Acho que a gente tem que se preocupar com símbolos nacionais. Pelo menos os últimos que ainda restam. A bandeira, o hino, né? Porque o resto da esquerda já se tratou de destruir. Mas vamos lá. Após impressão negativa, o Lula vai reduzir o número de viagens ao exterior em 2024. Se o Lula não estivesse passando por um desgaste da sua imagem pessoal, vocês acham que isso aqui teria chance de acontecer? E mais, vocês acham que a própria Rede Globo estaria falando sobre isso publicamente? Então, assim, a coisa obviamente não tá boa. É só a gente olhar. Eu acho que esse mês de outubro... Esse mês de outubro, pô, só vai dar pra ler no mês que vem, né? O Atlas de setembro fechou. Como sempre, 45 dias. Dia 15 desse mês vai sair. Mas quando você pega o mês de outubro... Eu falo isso porque eu já tô montando os temas do próximo. Quando você vai olhando assim, principalmente no âmbito da economia, foi o mês mais movimentado de todos. Pra vocês terem uma ideia. Assim, eu vou trazer em números. Vocês vão entender o que eu tô falando. Quando eu peguei ali os Atlas de janeiro, fevereiro, março, abril, maio... Tirando o mês de junho, porque teve um capítulo à parte, que foi a reforma tributária. Daria pra colocar no âmbito da economia, mas se você esquece isso... Quando eu olhava, você dizia... Ah, com a ideia de slides, notícias que traficaram em 60, 70... De coisas que realmente chamavam a atenção. Aquelas notícias relevantes que vale a pena de comentar. Quando eu fui olhar, eu separei pra falar de economia no mês de outubro, que eu fui, ao longo do mês, a gente vai comentando muita coisa. 183. Só notícia sentando a bolacha no Lula. Notícia de pessoas que fizeram L e estavam meio arrependidas. Notícias com indicadores... Tem um tema que eu sempre gosto de colocar. Indicadores do fracasso. É aquela notícia que você olha e você fala... Meu Deus, tá dando errado. Tipo assim, ó... Analistas já preveem possível recessão técnica em 2023. Inflação tá batendo tanto. Tal empresa demitiu tantas pessoas. Em tal lugar, tantas empresas fecharam as portas. É aquela notícia que você não precisa nem ir pro texto. A manchete já diz tudo. É indicadores que estamos fracassando. Eu nunca vi um mês... Com tantas notícias negativas quanto o mês de outubro. Foi sem igual. Que inclusive quando sai essa pesquisa. Quem pega o atlas desse mês vai ver. Obviamente vai sair no próximo. Mas isso vai ensinar uma coisa interessante, né? Porque como dá pra quantificar a quantidade de coisas. Nossa, olha como esse tema ganhou peso nesse mês. Segurança Pública começou a ganhar um capítulo à parte no atlas de agosto. Setembro também. Outubro também. E não sai mais. Novembro já tem notícia de segurança pública. Por quê? Porque tá um caos. Tá um caos. Você começa a tomar conta nos noticiários. Você consegue até ver quais são os assuntos que faz parte e não faz parte. E o que eu vejo também que ao longo desse ano. Ele não sai de pauta de jeito nenhum. São as ações do governo em torno de agenda internacional e agenda verde. O governo tá com o pé no acelerador. Mas vamos lá. Ó. Ó a maldade. A AP defende taxação acima de 8% para imposto sobre heranças. Sabe quem é um AP? O cara escreveu a reforma tributária. Acima de 8%. Vai botar quanto? Não sei. Mas é que é acima de 8%. Tá achando pouco. Seu pai trabalhou a vida inteira para te deixar uma coisinha. Às vezes você trabalha igual um burro de carga para tentar deixar alguma coisa para o seu filho. Ó a turma do Lula. Não. Vamos matar. Vamos aumentar. 8% a pouco. Querem tomar o que é seu. Querem tomar todo o seu esforço para os seus descendentes. Essa é a turma que faz o L. Ah, eu não vou nem falar muito disso para não ficar com raiva. Receita vai calibrar remessa conforme, né? Você entendeu o que é isso, né? O calibrar remessa conforme é aquela ideia do governo de colocar uma alíquota para compras de até 50 dólares. Que não devia ter taxa. Vamos calibrar. Porque zero está ruim. Vamos calibrar de zero para 30. Eles poderiam ter colocado o termo receita vai criar imposto. Ou tirar a alíquota de zero. Vamos falar isso. Não aumentar. Está ali. No PELOA, no projeto de lei do orçamento de 2024, o governo já considerou uma alíquota de 28% para o imposto de importação sobre as compras internacionais de baixo valor. Quem poderia imaginar? E aí veja o que eu falei para vocês na introdução. Não sei como foi que a turma do bastidor teve acesso a isso. E essa imagem aqui, ó. Eles provam o que eles estão falando. Mas a situação é caótica. Não sei como é que não se é uma notícia na imprensa. Acho que o pessoal não para para ler. Porque isso aqui não foi nem... Isso aqui não é uma notinha que o cara ouvi falar. O cara está trazendo um documento oficial ao final dela. O tamanho do déficit. O deputado Pedro Paulo já começou a esboçar qual deve ser a meta do déficit do governo. Após a reunião do Lula com lideranças da Câmara. Parlamentares que participaram do encontro saíram convictos de que o plano do Haddad de zerar o déficit em 2024 está morto. Isto ficou claro também pela declaração do presidente Lula um dia antes. Como mostrou o bastidor, o PT nunca levou a sério a meta. A partir das variáveis impostas pelo governo, não reduzo despesas. Cumprir o gasto da lei orçamentária de 2024. Não contingenciar. Não buscar novas fontes de arrecadação. Pedro Paulo estipula critérios que vão de um déficit de 0,42% a 1,01% do PIB. Vamos trazer isso para números. No pior dos cenários, já está se discutindo um déficit para o ano que vem de 114 bilhões. No menos pior, 58. O Lula vai para 0,25%, 0,5%. O que é isso? É nada. Gente, já está se falando de um que representa 114 bi. Para onde vai a dívida deste país? Lula quer levar os juros para quanto? O quanto Lula quer enriquecer os rentistas? E aí ele coloca aqui, ó. Gabinete do deputado federal, Pedro Paulo. Cenários de cumprimento das metas com impacto na arrecadação consideradas no PELOA 2024. O Pedro Paulo é o relator. Aí está ali, ele faz o cenário, você vê aqui a alteração da meta. Cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4, cenário IF e já está aqui, ó. Cenário menos pior. O que é que seria? 0,52, com 58 bi de déficit. Ou 1% de déficit. E aí, vai ser isso daqui que vai colocar? Olha o que já está sendo discutido. Em nenhum momento se falou de um déficit de 1% para o ano que vem. Mas já está aqui, já está entrando em estudos. E o governo tende a não cumprir com suas metas. Olha só, o governo estipulou 0. Já está falando de 1. Imagina se altera para 1. Vai fechar o ano com menos 2. Quem que vai pagar essa conta? Quem que vai pagar essa conta? O brasileiro. Na hora de fazer o financiamento, na hora de tentar comprar uma casa, na hora de tentar ter acesso a algum tipo de crédito, na hora de comprar qualquer produto, porque as empresas levam isso em consideração, na hora de fazer suas compras, suas vendas, de calcular o preço final. Muita coisa no Brasil é vendida parcelada, né? E o dinheiro, conforme vai passando, vai perdendo valor. Mas o L, né? Falando aqui de fazer o L, PF pede mais prazo ao Supremo para investigar Janones por suposto desvio de recursos. Quero ver se isso vai dar em algum lugar. A PF pediu ao Supremo, no fim de outubro, ampliação de um prazo de 60 dias, que havia recebido em agosto, para investigar a notícia crime contra Janones, que supostamente teria sido um caso de desvio de recursos públicos por parte do deputado, conforme diz a acusação. O caso começou na divisão da corporação Uberland, foi enviado ao Supremo, por causa do furo privilegiado, e tem como base uma denúncia anônima feita contra Janones. Além dele, também é alvo da queixa a prefeita de Itui... 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 Ituiutaba. Nossa! Leandra Guedes, que já assessorou o parlamentar na Câmara. Relator do caso, Fuchs, solicitou a PGR, que se manifesta a respeito do pedido das policiais. Eles afirmam que há diligências pendentes na investigação do caso. No início da semana, Janones se tornou alvo de outro caso na corte. Um grupo de 41 deputados bolsonaristas usou como base o seu livro, que ele vai lançar nesse mês, que todo mundo comentou. O Janones explica como é que ele usou a história mentirosa do seu lado do Bebiano para processá-lo pelo suposto uso de fake news contra Bolsonaro. Não, não foi fake news. Ele fala no livro que não teve acesso a nada, inventou aquilo tudo, mas... Suposto, né? É a turma da Rede Globo passando o pano. Mas vamos lá. Vamos falar sobre eleições. E tem uma notícia interessante. Mas antes, vamos para as notícias do consórcio. Não vou ofender o consórcio. Eu nem coloquei aqui o texto. Que é primeiro para a gente fazer um exercício de reflexão. Olha o filho da Miriam. O filho da Miriam. O senhor Matheus Leitão. Eu adoro porque ele é petulante. Ele é arrogante. Ele sempre quer se colocar na posição de iluminado. Entenda. Ele vai te explicar. Ele vai fazer você entender. A nova investida de Bolsonaro contra o ministro do Judiciário. Entendo o que Bolsonaro está fazendo. Você lê a mostrência e fala. Meu Deus. Lá vai Bolsonaro de novo. Vai ver a matéria. Duplamente considerado inelegível. Jair Bolsonaro resolveu reagir. E alfinetou. Meu Deus. Nossa. Bolsonaro alfinetou o cara. Meu Deus do céu. O ex-presidente estava em Santos para a entrega de viaturas ao 6º Grupamento de Bombeiros da Cidade. E disse que está sendo perseguido politicamente pelo magistrado. Ele coloca a fala de Bolsonaro. Jair Bolsonaro parte para o ataque. Mas não faz uma meia culpa sobre seu vergonhoso comportamento como presidente. Seja na reunião com embaixadores. Seja no bicentenário da independência. Aí eu te pergunto. O que é que esse texto tem a ver com essa manchete? A nova investida de Bolsonaro. Porque Bolsonaro criticou. E ele falou que ele estava sendo perseguido politicamente. Não pode. É uma tentativa de criminalização com a manchete. Sabendo que a turma não leu o texto. E se ler ele vai te explicar. Entenda. Esse é o consórcio. Esse é o filho da Miralaitão. Não sei como não foi contratado para trabalhar na Globo. Mas vamos lá. Falando na Globo. Essa manchete aqui é a cara do Matheus Leitão. Saída de Braga Neto da disputa do Rio. Evidencia a dificuldade do PL de emplacar candidatos em capitais. O camarada. O companheiro. Não é que Braga Neto saiu. Ele foi tornado inelegível. Não é que ele saiu. Ele foi saído. Tiraram ele. Não é que o PL está com dificuldade. É que tiraram o cara. É inacreditável. É inacreditável. Já tem conscesso ao ramagem. O senhor já lançou o ramagem. Não tem dificuldade nenhuma. Já tem até o nome. Além de ter o nome. Não foi o Braga Neto que saiu. Ele foi saído. Mas tudo bem. Da Globo. A gente só espera isso daqui. É engraçado que a mesma Globo tinha soltado essa nota. Ramagem. Pazuello. Pampolha. Reveios de Braga Neto. Aumenta favoritismo de paz. Sério. Ninguém percebeu isso. Quem poderia imaginar que a esquerda ia ganhar com essa. Não é baita coincidência. Como é coincidência. Não vamos nem insistir. Aí saiu a nota. Ontem. Sei lá. Que escancar. O que a gente vem comentando nos últimos dias. Falando o seguinte. A eleição está entre nós. Já começou. E o bolsonarismo já está sob teste. O dilema do bolsonarismo é escolher nomes para eleição que pareçam bolsonaristas. Aos olhos do eleitor. Mas não estejam encalacrados com a justiça. Até o momento ninguém está encalacrado por problemas de corrupção nem nada. Mas não adianta explicar para o consórcio. O consórcio acha que todo mundo é culpado. Ao desafio de não ver quadros inviabilizados para as urnas. Há dificuldade. Isso não tem como negar. De conciliar a visão do Valdemar com a visão de Bolsonaro. O principal cabo eleitoral do partido. A jornalista consegue ver isso. O cabo eleitoral. O cara que tem votos. Jair Messias Bolsonaro. Como conciliar as duas visões. E que visões são essas? O primeiro. No caso o Valdemar. É um bolsonarismo de resultados. Forjando alianças. Vez ou outra. Para maximizar resultados. E é sempre aquela aliança. Que ele tira o bolsonarismo da equação. Ele só quer trazer os votos do bolsonarismo. Já Bolsonaro. Dá sinais. Que vê a próxima eleição. Como essencial. Para cristalizar a ideia. De que seu grupo veio para ficar. Como é que eu não defendo esse cara? Vocês também. Vocês também passam pano para ele. Como é que a gente não defende esse cara? De um lado está o Valdemar. Pensando nele. Pensando em poder. E só. Ele já é uma bancada e tudo mais. Do outro lado está Bolsonaro. Preocupado com o Brasil. Preocupado com ideias. Preocupado com agenda. Preocupado com ideologia. Está vendo aí? É assim. Não adianta. Não adianta. E não é coisa. Quando foi a última vez. E vocês veem que eu trago notícias. Estadão. Globo. Todos os jornais. Notícias sobre a esquerda. Notícias sobre a direita. Quando foi a última vez. Que você viu. Uma notícia do consórcio. Falar o seguinte. Lula. Está preocupado. Com as eleições de 2024. Para. Fortalecer as ideias de esquerda. Quando foi que você viu isso? Quando foi que você viu. Uma notícia falando. Tabata Amaral. Está preocupada. Em avançar com as ideias de esquerda. Quando foi que você viu isso? Geraldo Alckmin. Qualquer cacique aí famoso. Kassab. Quando você viu isso? Mas está ali. O Estadão falando que é Bolsonaro. Que está preocupado. Com ideias. Com agenda. Com a pauta. Com o Brasil. Tenta relembrar. Uma única notícia. Que você viu. Ao longo desse ano. Sobre a eleição. Apontando. Um grande nome. Da política brasileira. Falando em ideias. E a preocupação. Vendo a eleição. Como caminho. Para a mudança. O rumo das negociações. Em São Paulo. Mostra bem. E a nota da opinião dela. Sobre Ricardo Nunes. Salles. Etc. Para Jair. O bolsonarismo. Precisa estar vivo. E bem representado. Ou não passará no teste. É isso aí. Bolsonaro. É isso aí. Capitão. É exatamente isso. O único político brasileiro. Preocupado com agenda. Segundo o próprio consórcio. Eu. Falo assim. Procuro. Anota na empresa. Falando. Tem esse cara. Que é de esquerda. E a empresa falou isso. O PT. A fundação. Percebo Abramo. Procura aí. Só se fala em. Eleger. Teu cargo. Chega lá. Mas chega lá. Para fazer o que? Ninguém quer saber. Lá vem o Valdemar de novo. Valdemar. Não vai dizer em público. Para evitar o melindre de Bolsonaro. Mas ele tratará Michele. Com a maior estrela do partido. Para as eleições municipais do ano que vem. O dono do PL vai fazer isso. Primeira dama. Viajar pelo país. Para participar da campanha eleitoral. Pelas prefeituras. Principalmente de capitais. A meta do PL. É ter cerca de 3 mil candidatos a prefeito. Ou a vice. Segundo interlocutores de Valdemar. Michele consegue passar a imagem de moderação. É o tempo todo esse papinho aí. Moderação. 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 Ele quer que a ex-primeira dama. Venda o partido. Seus candidatos. Como os representantes da família tradicional. Da liberdade de expressão. Do orgulho nacional. O dono do PL quer distância. Das brigas entre os poderes. Promovidas por Bolsonaro. E da falta de gestão de crise. Que causou lá na época da pandemia. Eu tenho certeza que vocês têm uma opinião muito diferente. Sobre o que aconteceu. Eu acho que vocês têm uma visão muito diferente. Sobre essas briguinhas. Essas confusões. É inacreditável. As pessoas não conseguem entender. E assim. Se não fosse feito só no Brasil. A gente tentava. Não. O cara tem a mente fechada. Ele não está conseguindo ver. Dá coroa. Mas os Estados Unidos. O debate público. Está amplamente pautado. Nesses embates. A questão da discussão da agenda woke. Identitária. Ela está batendo forte. Mais forte. Você vê o Trump. Você vê o DeSantis. Você vê o Vivek. Mas a galera. É assim. Habitolada. E acha que está certo. Mas beleza. Aí a gente volta para Bolsonaro. Só uma notícia boa. Não tem como. Falar de Bolsonaro. Isso é uma coisa que alegra o dia. fixação de Bolsonaro. Com foco na eleição para o Senado em 2026. Com quem conversa. Bolsonaro defende sua ideia fixa. De eleger o maior número de senadores. Nas eleições de 2026. Vai trocar 54 de 81. E na eleição passada. Nada nada. Está menos à esquerda. Do que menos à direita. Os que já foram eleitos. O Senado é importante. Né? Rapaz. Olha. Esse desse 54. Bolsonaro emplacar. E 30. Ixi. Maria. Ave Maria. Vai dar confusão. Vamos ver. Né? Vamos ver a treta. Vamos ver a treta. Mas olha a preocupação do cara. Está só lá na frente. Senado. O Senado que tanto dizem. Lá está ele. Está aí. Trabalha, Jair. Trabalha. Porque se não for o senhor. Não tem quem se mexa. Está aí ontem. Olha que engraçado. A turma da Globo. Fez essa nota aqui. E eu acho que eu sei de onde foi que eles tiraram essa nota. De oportunista a tontos. Moro integrantes do MBL acumularam atritos nos últimos anos. Veja quais. Como assim, rapaz? Como assim? Um atacava o outro. Agora estão unidos. Participação do senador em evento do movimento de direita marca mais um episódio entre as indas e vindas da relação. A outra começa falando que, apesar de aliados, desde a fundação do movimento em 2014, a relação do parlamentar com os militantes foi marcada por uma série de atritos nos últimos anos, inclusive envolvendo participantes com quem dividiu o palanque neste final de semana. Neste sábado, o parlamentar e ex-juiz federal participou do oitavo congresso do MBL e dividiu o palco com alguns dos principais nomes do movimento, como o Kim Kataguiri e o Arthur Duval. Em março do ano passado, Moro teceu duras críticas a Duval em uma publicação nas redes sociais e afirmou que jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas que têm esse tipo de opinião e comportamento. Na ocasião, Mamãe Falei, um dos principais nomes do MBL, vinha sendo condenado por ter falado a história lá do são fáceis porque são pobres. Só que a gente comentou no vídeo ontem, até. Só que não tem mais. As críticas feitas à integrante do movimento não são recentes. Mensagens privadas de Moro, com procuradores da Lava Jato, divulgadas pela Folha, pelo Intercept, mostram que o ex-juiz federal se referia a participantes do MBL como tontos. Falam lá de um ato que eles organizaram em 2016, na troca de mensagem dizia, ó. Ele se referiu ao ato organizado por alguns tontos daquele movimento Brasil Livre. Foi organizado em frente à casa do ex-ministro Teori Zavascki. O senador, por outro lado, já foi alvo de críticas públicas feitas por integrantes do movimento nas redes sociais. Entre o ano passado e o começo desse ano, Renan Santos, também conhecido como Chico Linguiça, já se referiu a Moro como oportunista, falso, e criticou o espaço que partidos e movimentos davam a ele como um contrassenso à busca pelo novo na política. Só uma coisa, né? Dei eu mostrar uma coisinha. Essa nota foi publicada às 6 horas e 24 minutos da tarde. Aí a nota encerra falando o seguinte, ó. Em uma das publicações de janeiro deste ano, ele condena cenos da direita a Moro como forma de renovação política. Abre aspas. Vejo gente clamando por uma direita que não seja isso aí. Pois bem, não adianta clamar algo novo e dar espaço para Sérgio Moro e vagabundo de laranja. Ué, mas Chico Linguiça deu espaço para o Moro. Não entendi. É para dar ou não é para dar espaço, Chico Linguiça? São apenas a continuidade da cultura da picaretagem na direita. Vai tudo ficar igual. Aí o jornalista lhe revela, né? As informações. De onde que ele achou essas informações, ó? As idas e vindas na relação entre Moro e integrante do MBL foi relembrada por internautas deste domingo. Ah, entendi. Então, na verdade, a Globo soltou uma nota baseada em informações das redes sociais após o evento realizado pelo movimento. Ó, eles expõem supostas contradições na postura dos dois lados, que apesar das críticas, dividiram o palanque neste sábado. E o dia que o Globo foi beber, né, para soltar essa nota, o bebê das informações do Demagogia do Oprimido, o tweet que a Globo destaca, ó, vejo gente clamando por uma direita, é até o que ele grifou embaixo, ó, vejo gente clamando por uma direita que ele grifou. Olha só, rapaz. Tá vendo aí? A turma percebe, gente. Esses jornais aí, ó, estão o tempo todo na rede social. Quantas e quantas notas essa turma não publica só para deixar a rede social com raiva, só para gerar o clickbait. Demagogia foi atrás, né? Pegou no... Pegou Chico Linguiça na curva. Vou até dar um zoom aqui, ó, só na imagem. Obrigado aí, Demagogia, por ajudar o Brasil se relembrar. Pautando a Rede Globo. Veja só como são as coisas, né? É a direita. A direita tá crescendo. Aí tá ali, ó, olha só. 5 de outubro, ano passado. Sérgio Moro não tem lado. É oportunista. Não tem caráter. É um dos sujeitos mais falsos que já conheci. O fato de se tornar um pelego de quem destruiu a Lava Jato e apenas mais um capítulo na sua trajetória infame. Rapaz, eu tô quase concordando com o Chico Linguiça. Pelo menos até o primeiro ponto, não tem como discordar, né? Sérgio Moro oportunista. Eu vou discordar? Não tem caráter? Eu vou discordar? É um dos sujeitos mais falsos que eu já conheci. Pô, nunca conheci o Moro, né? Então, não dá pra concordar. Mas ele parece ser falso. Concordo, Linguiça. Agora, por que tu levou o cara pro teu evento? Porque você é igual a ele. Vocês são iguais. E vocês são iguais ao Lula. Vocês só ligam para o poder. Bando de descarado. Olha ali embaixo. 11 de janeiro. Agora. No início do ano. O lamentável Sérgio Moro já está farmando like de gado junto com seu colega de malandragem, Marcos Duval. Impressionante como esse cara não presta. Concordo que ele não presta. Aqui é bem direto, ó. 25 de dezembro. O Moro é um M. Pip. 17 de outubro de 22. E sim. O Sérgio Moro é um M. 17 de outubro também. O Moro é lixo puro. Essa eu concordo. Agora, respeita o lixo, viu? Aí vem aqui. O Eduardo Bisoto, ó. Sérgio Moro com cara de... Bocó usando como bibelô do Jair. Que momento, ó. O Moro é o maior inimigo do respeito próprio. Como é que um cara que pensa isso do Moro sobe no palanque ou deixa o Moro subir no palanque ao lado das suas estrelas? Cata cuquinho, né? E mamãe fala aí. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. Mas talvez ele fez de propósito, né? A galera reclama da suvaqueira do Arthur. Às vezes o Renan deixou o Moro ficar perto do Arthur com a da suvaqueira. De vingança. Ele já sofreu o dia todo lá no estúdio. A galera disse que... Vê, Maria. Mamãe fala que podia abrir uma pizzaria. De tão catinguento que é. Mas tá ali, né? Ah, meu Deus. A hipocrisia da turma de direita. Só falta o Zema. E o Zema, o Renanzinho também tem vários tweets. A demagogia já separou. Deixa eles se juntarem com o Zema. Aí a gente relembra, né? A gente fala, olha a hipocrisia. Mas deixa lá. Ah, nem lembrar disso daqui. Pra você ver. E... Não é o que pega no pé, né? A turma dá muita... Muita... Ai, ai, ai. Não vou falar nada. Não sei se você souber de um caso. De um jornalista. Que foi atacado. Pela turma do PT. Por um vereador do PT. Sabe? Dá uma de Jason pra cima do jornalista. E aí ele fez uma live com o Eduardo Bolsonaro. Conta esse relato. O meu irmão chegou a postar também. Alguém foi aí na tua cidade? Porque, até eu não tô sabendo, teve grupos aí que foram na tua cidade e pedindo pra você deletar posto do Bolsonaro. Como é que é isso? É assim. Nesse momento que você se sente sozinho, que eu até então tava me sentindo sozinho. Pô, tanto que eu lutei, cara. Eu lutei demais. Eu lutei pro nosso presidente. 2018. Eu botei carro em campo. Fui em campo. Fui a luta em tudo. 2022. Eu fui um soldado. Eu fui candidato a deputado. Infelizmente, não consegui lograr isso. Porque você sabe. Cidade completamente dominada do assistencialismo e tudo. É muito pesado. Se você não mexer com a cabeça das pessoas conscientizadas, você não consegue. Certo? Então, às vezes uma galera me ajudar aqui, eu até agradeço. Porque, como eu te disse, naquele momento que você se sente afogado, quem estender a mão, você quer se safar, né? E aí, depois a galera pediu pra excluir postos com o Bolsonaro e tal. Eu disse, olha, eu não posso fazer isso porque eu sou um bolsonarista. Eu lutei com o presidente, quero continuar lutando. Se a galera não me der força aqui, se eu não vim aqui me socorrer, eu posso até pensar, mas nesse primeiro momento eu vou esperar o socorro da galera bolsonarista. E foi isso que eu estava esperando e vocês chegaram, né? Então, a intenção do pessoal era utilizar um momento de fraqueza seu, um momento em que você estava isolado pra baixo, pra tentar te convencer a largar o Bolsonaro. Assim, a intenção dessa galera, pra quem tá me escutando aí, sabe que é um pessoal aí que gosta de dar uns botes com o bumbum. É um pessoal de bumbum muito guloso. O pessoal foi lá na cidade de Gondofredo, olha isso, gente. Em troca de ajuda, né? Pedindo a ele pra gente. Imagina, você pegar um cara que tá numa dificuldade, eu te ajudo, mas eu sou do bumbum guloso. Eu só te ajudo se tu apagar teu apoio a Bolsonaro, porque eu tenho que capitalizar em cima da tua miséria. Rapaz. Eu não sei quem é essa turma do bumbum guloso. Eu não sei, eu não sei. Mas eu suspeito. Suspeito que pode estar, né, se é alguém da União de Direita. Suspeito, né, o novo PSDB. Mas vamos lá. Vindo um pouco pra esquerda, antes de falar sobre eleição, não saber onde encaixar essa nota, o presidente perde força e pressão no Congresso é novo normal da política brasileira. Aí diz que o Congresso vem impondo aí derrotas seguidas ao Lula nas últimas semanas, mostrou que mesmo depois do governo ceder, as demandas do Centrão por cargos e verbas tendem a continuar. Óbvio. Aí diz que esse tipo de pressão e exceção é o novo normal da política brasileira. Ah, o que eu achei de engraçado, né? Engraçado, não é interessante. Pula o que eu digo. Na intervalo de poucas horas, ele entregou o comando da Caixa pro Lira, viu seu indicado pra DPU ser rejeitado pelo Senado, depois descobriu que a mudança na Caixa não bastaria para conseguir na Câmara os votos necessários, aprovação de progresso de lei cruciais pra pauta econômica do governo. E eu acho engraçado como os jornais retratam, assim, pauta econômica... Não tem pauta econômica. Não tem. Não tem. Não tem. O que tem é uma pauta de aumento de impostos. É só isso que tem. Não tem pauta econômica. Uma pauta econômica deveria ser pra, sabe, fazer a economia deslanchar, crescer. Crescer pra algum lado. Não. É só imposto. É só imposto, gente. Não tem pauta econômica. É fake news falar isso. Mas deixa lá, né? A Folha pode. Abre aspas. O cenário que se coloca é muito mais difícil de ser navegado pelo presidente e o congresso se tornou uma arena imprevisível. Agora, na era Bolsonaro... Ah, não sabe articular. Bolsonaro não sabe fazer, não sabe. Era mil e uma críticas. Culpa de Bolsonaro. Agora, agora a culpa é do congresso. Agora a culpa é do legislativo. Bolsonaro não sabe articular. Bolsonaro era burro. Agora a culpa é do congresso. Beleza. É do jogo. Vai lá pras tantas. Eles conversam com alguns especialistas. Um desse é o tal Maria do Socorro, que diz assim, ó. Maria do Socorro também argumentou que as mudanças institucionais alteram o comportamento dos parlamentares. A cláusula de barreira e o fim do financiamento por empresas, por exemplo, concedem mais poder a certos grupos dentro dos partidos e modificam a maneira de fazer campanha. Não concedem mais poder a grupos. Não. Você está dando poder ao cacique. Você está dando poder ao cacique. de onde partiram ambas ideias? Cláusula de barreira e o fim do financiamento privado. Ambas estão dando a cabeça do nosso glorioso FHC. A gente falou do avô dele recentemente. A gente falou das relações dele com a Fundação Ford recentemente também e várias coisas que ele aprontou. Então assim, esse estado de coisas que a gente vive no Brasil hoje, esses problemas que nós temos inclusive com o Valdemar de Companhia Limitada, agradeço a FHC. A dificuldade para ter um partido, agradeço a FHC. O cara no final do dia, o que é que ele fez? Se você só tem, assim, ainda tem doações, tem, mas muito mais difícil. Não falando que a solução seria a volta do seu aumento das empresas, que também, assim, também é um problema que você não pode criminalizar. Teve seus problemas, teve, mas também não dá para criminalizar. E o que é que você gerou hoje em dia? Você tem um fundão que é proporcional ao número de deputados e que o cacique, no final do dia, é quem vai decidir quem vai receber quanto dos seus candidatos. Um partido com uma bancada grande vai receber um fundão grande e tem uma tendência de continuar com a bancada grande. Um partido pequeno com a bancada pequena mal tem dinheiro e a tendência é que ele desapareça. Porque a causa de barreira cada vez aumenta, ele precisa de mais e mais deputados. Se você não aumentar, você vai deixar de ganhar dinheiro. Seu partido vai sumir. Por quê? Você precisa pagar aluguel, você precisa pagar a menina da limpeza, você precisa comprar papel, você precisa comprar algumas coisas. Se você não tem o apoio, vai tirar de onde? E você me criminalizou as doações. E aí? E a causa de barreira é exatamente para você reduzir a quantidade de partidos para no final do dia o que passa na cabeça dessa galera? 2% dos deputados. O que é que manda o partido e a gente? Por isso que o Valdemar gosta tanto do pele e raiz. Porque ele dá a ordem. Vote sim. O cara vota sim. Vote não. O cara vota não. Aí Valdemar chega para dar essa ordem com o cara de direita. Vote sim. Não. Tá maluco, Valdemar? Você vai destruir o Brasil. Tá maluco, irmão? De jeito nenhum. Aí Valdemar fica louco. É isso que eles não querem. Nenhum tipo de independência. Eles querem que no final do dia o Brasil seja decidido uma falsa democracia. Onde se finge que está se votando, mas no final do dia quem está decidindo é o cacique político que muitas vezes nem cargo tem. Nem foi eleito. Olha a força que tem um caçabe da vida. Nem foi eleito. Não tem mandato. Mas tem a chave do cofre. Tem o controle do partido. Tem uma bancada de deputados. É por isso que as relações estão mudando. E nada disso é aleatório. E isso eles tentam fazer pra quê? Pra empurrar o semipresidencialismo. Que tá aí. Não duvide passar o semipresidencialismo até chegar a 2030. Mas vamos lá. A antropóloga Isabela Calil que fechou a mesa citou três elementos da reconfiguração do bolsonarismo que dificultou a vida no governo Lula. O primeiro disse ela a interioração do bolsonarismo. Meu Deus do céu, né? É um grande problema. Exatamente porque a direita não vai aprovar as pautas malucas do Lula não importa quantas emendas ele libere. O segundo ponto é a bolsonarização do congresso das instituições de Estado. De acordo com ela esse processo ocorre não só nas forças de segurança em setores militares ou operadores do direito mas dentro do próprio legislativo com a adoção de agendas conservadoras. Nossa. Uau. Esse é o problema que o Lula sofre. O Lula sofre mas que existe uma oposição. Vocês estão entendendo? Olha só. O Lula hoje ele tem um problema que ele não tinha no passado porque hoje existe uma oposição. Hoje existe. No passado não tinha. No passado era o PSDB. No passado fazia o que iria. Hoje não. Hoje tem oposição. Hoje tem. A intriga contra Alckmin. As intrigas contra Alckmin que andava sumidas voltaram depois que o Alckmin resolveu apoiar a Tabata. Alguns petistas acham que o lançamento da deputada contra Boulos é um indicativo não apenas de que o PSB deverá estar em outro campo eleitoral que não do PT mas que o próprio Alckmin pode ser candidato a presidente em 2026. As intrigas contra o Alckmin tinham diminuído depois que ele fez gestos que mostrava que ele não queria ser candidato a presidente só governou de São Paulo. Um petista admite que seu partido não resiste a uma intriga. Esse é o PT, né? Esse é o PT. E vamos falar de educação. Comitiva com um representante do Banco Mundial fundação do Tio Bill vai fazer viagem a Sobral no Ceará. Viagem visa fomentar uma ação articulada entre organizações que investem em educação. Tu quer me fazer acreditar que uma imagem dessa tem alguma realmente vontade real de ajudar pessoas um encontro que está sendo uma iniciativa do Centro Lehmann em parceria com o governo do Reino Unido Charles Dedo de Linguinha não tem condição é inacreditável o cara pode ir com a placa vou passar a perna em vocês vamos bater palma vamos bater palma porque a turma do Lehmann não fala muita coisa depois fala que eu sou maluco já falo muito sempre dou motivo mas beleza aí ontem teve o Enem o Lula resolveu ironizar e deixando claro o que ele pensa no final do dia sempre digo que economista é a pessoa mais sabida do mundo quando a gente está na oposição a gente sabe tudo no governo parece que a gente desaprende é porque na oposição tu fala o que quiser principalmente se for um governo que a Globo não gosta ela vai bater palma e vai falar que você está certo já no governo quando você tenta colocar essas ideias malucas em prática aí as críticas aparecem então esse que é o problema não é que desaprende porque aí não dá para abraçar qualquer maluquice mas vamos lá vamos falar do Enem como vocês sabem o Enem é uma prova de múltipla escolha que também tem uma redação e antes de falar do tema da redação o G1 nos conta que Inep pede que Polícia Federal investigue divulgação de imagem da página da redação em redes sociais uma página exibe a imagem com o tema da redação como é que essa página apareceu ele nem acabou será que vazou a prova está investigando está investigando que é para ver e olha o tema da redação desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil rapaz tem tanta gente que é um invisível na sociedade que vocês não estão nem aí é uma tentativa de ficar criando luta de classes o tempo inteiro o tempo inteiro vamos falar da invisibilidade do faxineiro do segurança de prédio do pedreiro do gari ninguém nem vê na rua vê e ignora do catador de latinha do carroceiro mas não tem que pegar porque é para dar essa ideia do opressor e do oprimido o Enem do Lula o Enem do Lula a Enem do Lula também tinha essa a torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares das arquibancadas tricolores é um revisionismo que eles se ofendem com as palavras grupos pedem a remoção do termo mulambo imundo em uma provocação direta ao Flamengo mulambo termo que surgia em Angola na época da escravatura e eles eram chamados de mulambo pelos senhores de engenho os patrões das fazendas qual mudança no comportamento social a proposta reportada no texto reflete primeiro a gestão dos costumes elitistas repulsão de condutas visóginas condenação do preconceito racial vou para a letra contestação do comportamento machista essas são as questões do nosso Enem imagina o cara que sabe responder a pergunta dessa está apto para construir um foguete para ir para Marte e o melhor é a citação disponível no Globo o globo.globo.com é a pergunta da Rede Globo era para tentar colocar outra coisa no meio vou botar e depois a gente volta para isso daqui porque tem a ver com palavras o brasileiro não é muito incomodado com as palavras da nossa língua querendo mudar até a forma de se referir as pessoas mudar pronome aí você vê na França um idioma que também deriva do latim com o apoio de Macron o senado da França proíbe linguagem inclusiva em francês o masculino é o neutro e olha a brincadeirinha da Globo para você tentar vender com uma coisa ruim o Macron ele está contra a linguagem inclusiva não é a linguagem inclusiva é a linguagem neutra linguagem neutra entendeu para Globo para eu uma tia tem uma avó do zap que ela mandou para mim ela falou sou sua avó do zap não fala mais aquela palavra que terminar com graça não falei beleza avó não vou falar mais não é o que eu penso da Globo é aquilo ali eu penso pior é porque aquela palavra deixava que dava para usar esse lixo lixo pode esse lixo lixo não comentou mas nos últimos dias a Anneli Franco problematizou a palavra buraco negro problematizou a G1 até fez uma matéria para falar a origem desse termo então veja como o Enem do Lula realmente está alinhado aqui está o vídeo que é uma expressão esta preconceituosa oh meu Deus é o buraco negro não pode falar mais mas vamos voltar outra questão do Enem do Lula a neozelandesa Laura blá 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 ela fez história mesmo levantamento de peso bateu recordes e mais recordes aí com a informação extra na década de 90 ela participava de disputas na categoria masculina e aí mudou para feminina em 2021 2001 aos 23 anos ela se afastou da atividade a pressão de tentar me encaixar em um mundo que talvez não tenha sido feito para pessoas como eu se tornou um fardo muito grande para suportar em 2012 Laura começou sua transição por meio de terapias hormonais em 2013 declarou abertamente mulher trans para o comitê olímpico internacional a participação da babara permitida caso nível de testosterona do hormônio babar mas não importa que toda a sua vida você teve um desenvolvimento ócio estrutural olha lá no texto os limites do potencial inclusivo do esporte estão dados pela dificuldade de conseguir bons resultados esportivos dependência de características biológicas padronizadas inexistência de uma categoria para pessoas transgênero necessidade de afastamento deparadas competições impossibilidade de uso controlado de substâncias exógenas meu Deus do céu respondeu certo essa pergunta rapaz já pode montar um laboratório de biogenética desvendar o segredo do DNA só os melhores só os melhores sabem responder essa daí só acertou essa passou no ITA já virou engenheiro aeroespacial mas vamos continuar falei que o o Lula parece que está com raiva do agro o que o Enem dá a entender foram algumas perguntas em relação a isso uma delas foi essa no cerrado o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado a lógica do agronegócio olha só ao invés da turma utilizar um conhecimento sei lá tradicional a turma está falando não cara vamos nos aprimorar vamos profissionalizar o nosso sabe trabalho nossa fazenda não pode como assim se profissionalizar isso está errado de um lado o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos com o mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias isso é ruim? novas tecnologias conhecimento e conhecimento agora sim isso é ruim? e de outro modelo capitalista subordinamos em mulheres a lógica do mercado assim as águas as sementes os minerais as terras os bens comuns não sei se é comum não viu cara tem o bem privado tornam-se propriedade privada não tem propriedade privada? então a terra do Lula é de todo mundo? além do mais há outros fatores negativos como a mecanização pesada eu vou terminar o resto é negativo então o Brasil não pode usar máquinas agrícolas é ruim usar uma máquina isso é ruim colher o itadeiro não é ruim é ruim tem que colher o milho na mão é pra acabar meu bicho é pra acabar a resposta certa está ali marcada aparentemente letra A os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um cerco aos camponeses inviabilizando a manutenção das condições para a vida nossa senhora lacraste viu filho aí tem outra também ligada ao agro botaram a tisai surui a índia da open society do soros liderança da juventude indígena que estava na cop aí colocaram o discurso dela o clima está esquentando os animais estão desaparecendo os cílios estão acabando e nossas plantações não florescem como no passado e está tendo um recorde de plantio mas tudo bem até a gente está falando ela nos diz que não temos mais tempo o tempo está acabando meu Deus do céu o discurso da lida explicita um problema global relacionado à exploração predatória você o ser humano você porque é de comida né ó faltando muito viu tem que diminuir a quantidade de gente nesse planeta tem que parar de ter filho hein aquela história da bíblia do crescer multiplicar ó ruim viu ruim viu essa é a turma do lula viu esse é o enem do lula ainda não acabou as arquivas logísticas estão servindo de instrumento que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja da região e com ela a retomada do desmatamento é evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja porém atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto parto da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé grileiros madeireiros e pecuaristas tomou bandido tomou bandido não tem bandido na visão da autobrima central da situação descrita é apropriação de áreas devolutas sonegação de impostos incorporação de exportação ilegal desoneração de dores produtivos flexibilização da legislação ambiental culpa de Bolsonaro esse é o enem do lula esse é o enem do lula o enem do lula teve uma questão também que eu só trouxe por uma razão agora talvez faça um pouco mais de sentido para vocês quando eu fiz o dossiê dos hot shield semana passada retrasada eu acho até uns 20 dias né eu falei gente estava eu pesquisando para tentar entender o que acontecia lá no oriente como toda essa confusão e aí eu me deparei com os hot shield e aí não é nem do lula tem uma questão foi o seguinte escrito durante o primeiro conflito internacional o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do exterior britânico Sir Arthur James Balfour ao banqueiro Lord Hot Shard que era um Nathan Meyer Hot Shard presidente da liga sionista em 2 de novembro de 17 a carta ficou conhecida como declaração de Balfour o governo de sua majestade vê com aprovação o estabelecimento na palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para facilitar o teu objetivo nada será feito que possa prejudicar os direitos civis religiosos das comunidades lá na região foi daí que eu falei não aí comecei a me questionar tem dedo aí do pessoal na criação não é pra falar é bom é ruim nada eu só trouxe aqui por curiosidade eu falei por aí que surgiu aquele dossiê tentando entender como que surge todo aquele conflito eu gosto de saber como as coisas se iniciaram eu falei pesquisar descobri que até Dom Pedro nosso imperador ele foi pra região Dom Pedro visitou a região mas na época quando ele visitou acho que foi 1876 eu acho 86 não tem uma dúvida mas por aí o Dom Pedro visitou a região mas não era não existia o país palestina quando o Dom Pedro ele visitou mas ele foi na região aí comenta foi com a delegação toda a história foi lá conversou com os árabes como acontece na Líbia também até convidou cara venham pro Brasil o Brasil é um país acolhedor é isso aquilo outro e você vê que teve uma imigração pro Brasil Dom Pedro era um cara era um cara bem articulado bem articulado pensava no Brasil tá em falta nos dias de hoje mas vamos voltar aqui pra não pro Enem tá pra turma do Lula e essa agenda verde a Marina Silva ela participou de um TEDx TED Talk e ela falou que o que está acontecendo com a mudança do clima é um conflito uma batalha né bem 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 é como se estivéssemos lançando nanomísseis na atmosfera você que come um pedaço de carne você que peida porque o peida vaca sabe que você tem um planeta seu também você que dá um peidinho cada peidinho que você solta um míssil viu quem está do seu lado sente sabe disso mas a Marina pra te tratar como um procurado pelo Estado assim ó só volta um tiquinho ela está te criminalizando essa é a Marina Silva precisamos fazer um corredor humanitário para as crianças e os jovens e as pessoas possam ter o futuro então assim você fazer isso é porque tem alguém ameaçando a existência da sociedade são vocês olha o nível de pensamento da Marina Silva eu acho isso muito preocupante mas deixa lá né do Lula a gente não espera nada diferente a CPI das ONGs graças a Deus segue esta semana chamou o cara cabeludo vai amanhã terça-feira e eles estudam chamar a Marina Silva ainda neste mês segundo os parlamentares falaram até para a Folha de São Paulo a nota entrou em contato pela chefe da pasta decida não comparecer o Plínio Valério já sinalizou que vai colocar em votação um requerimento de convocação aí ela vai ter que ir aí vai ir se não for manda logo condição coercitiva ainda que se busque evitar desgastes com o governo por meio de convocação de ministros afirma um parlamentar resolvido pela coluna que o entendimento é que a CPI não deve recuar neste momento até porque não dá né com a Marina não dá mais extra previsto para a próxima terça o depoimento do presidente do IBAMA o Careca Abiludo o Rodrigo Agostinho Mendonça o Isa deverá estar na próxima oitiva e a Marina Silva viria na sequência que eu acho que é bem importante aí do mesmo jeito que a Marina tenta criar confusão o Enem tenta criar confusão se o Enem está perguntando aquilo é porque aquele tipo de conteúdo é o que está sendo ensinado na sala de aula aí o que é que vem a Rede Globo renascer novela da Globo vai falar de trabalho escravo em fazenda de ricos é o tempo todo vendendo essa história para tentar falar no final do dia esse problema existe deve existir tem que ser combatido com toda certeza mas será que a Rede Globo está preocupada em combater com o problema ou a Globo está tentando impor a ideia aqui no Brasil os agricultores é tudo assim é tudo malvadão tudo malvadão tudo tudo gente ruim você que entender com a CPI das ONGs dá um play para vocês tem até a ver também com essa comitiva que a turma do Lehmann está organizando o Sobral é aquela galera que finge estar preocupada com o nosso país o Marcio Boni colocou isso aqui um recorde de um podcast mostrando quando o Brasil foi roubado mais uma vez que os do churrasco aí talvez aqui seja para vocês os índios não mantem uma planta chamada yakuna eu ia ficar rico ela eu ia trazer para cá eu ia plantar um alqueiro daquele negócio e chegou a irmã aí ela foi e perguntou para a índia e a índia não pode falar se o homem não autorizar eu não mando bonzinho você não precisa ver eu tinha que chamar o tuchal falei quando ela responder o que é isso disse assim índio chega cansado índia vai nariz índio aí eu falei nossa senhora fiquei rico já apanhei a trouxinha da índia e eu cheirava que tem que molhar eu não senti nada aqui só que eu não sabia você precisa da limita para funcionar e o desgraçado do médico para açúcar atrapalhou a minha riqueza eu liguei para ele falou leirão eu vim lá no meio do seu nome mas vai ter um raio de uma planta lá boa vai ter um tiro cuidado vai te infartar e eu aí passei batido falei mais tarde eu vou cuidar desse assunto mas o cumprinho foi lá na área que eu mandei estava lá os franceses os ingleses eu não maldei a coisa que seria um exame o resultado dois anos depois saiu viada que hoje vende e é responsável por 32 bilhões de dólares no mercado olha vocês aí vocês aí o estilo do churrasco olha o dinheiro de vocês podia estar indo pelo menos a patente está no Brasil estavam os franceses os ingleses olha que engraçado mais uma vez que o Brasil foi roubado mais uma vez que o Brasil foi roubado e eles ainda patentearam substância ativa que só tem no Brasil essa é a riqueza da Amazônia gente que não é quantificada só de metal precioso que está debaixo daquele solo mas confia no Lula confia na Marina Silva eles querem salvar o nosso planeta a gente sabe muito bem disso a área de ferrovia desativada em Mato Grosso do Sul vai ser ocupada por moradia o Amazônia Azul fala com certeza triste que é uma pauta que eu sei que ele está sempre prestando atenção que é a questão de logística e ele diz né ao invés de pensarmos em reativar ferrovias a gente está destruindo de vez o resquício de ferrovia que ainda tem eu ouvi uma história esses dias mas não tive tempo de procurar eu não sei nem como começar a pesquisar mas uma jornalista do povo a Bruna Frascola estava me contando que a turma estava falando que lá na Bahia a gente tinha umas linhas ferras eu lembro já passei por ela algumas vezes na região de São Férias Cachoeira ela falou que ela começou a perder potência quando a Vale foi vendida pelo governo FHC teve as concessões aí o negócio começou a ficar pra baixo, pra baixo meio que foi abandonado de vez você vê até hoje o Brasil já teve no passado o Barão de Mauá tentou sabotaram ele é sabotado diversas vezes né sempre forças internacionais sabotando nosso país quando não esse zongueiro maluco que recebe de forças internacionais a gente não tem políticos preocupados em interesse do papel e quando tem é que todo mundo tenta criminalizar o cara vídeo que fizeram com o Bolsonaro será que vai ter um dia que nosso país vai sair do papel? no que depender acho que de nós com certeza né mas será uma batalha árdua já vem sendo enfim vou mandar esse vídeo aí né olha o coração de vocês aí os senhores aí com suas décadas de vida coração de vocês cuidado a planta é complicada brincadeiras à parte lembra de votar em Minoy Best me ajuda a derrotar os petistas a Sandra Nenberg e o cara lá do canal dos petistas primeiro link na descrição só clicar só precisa votar a única vez não dá pra votar mais do que duas né vou mandar os vídeos né que eu dei pleno vídeo hoje no telegram link na descrição e se guarda o meu trabalho passar no meu canal tem um botão de valeu tem um bescrã tem um atlas brasileiro que é em ponto com 100 br o único registro historiográfico que vem sendo feito realmente organizado desse país dessa era lula de meu Deus de destruição do país dia 15 agora saiu de setembro todo dia 15 sem falta e eu deixo aquele grande beijo um abraço tamo junto lembra de compartilhar o vídeo né se eu tenho vocês compartilhar e volta amanhã valeu galera fui tchau